Olá você, tudo bom? Se você não quer ganhar dinheiro, se você não quer revender produtos, aumentar suas vendas, então esse vídeo não é pra você. Pule! Agora, se você quer ganhar dinheiro, quer aumentar suas vendas, quer revender produtos importados, continue comigo que eu vou te mostrar como é fácil. Na realidade e como é fácil, tá gente? Trabalho aqui com vendas de peças para moto importada. Tenho vários certificados da Status Web, esse aqui em 2020, esse aqui em 2018 e tenho mais um aqui de 2021, tá bom? Então vamos lá, o que você precisa de fato para iniciar seu negócio, alavancar vendas, revender produtos? Você precisa de um smartphone, um telefone, tá? Precisa de uma impressora, um computador desktop. Você precisa de três coisas. Feito isso, você vai adquirir produtos de grande busca na internet, como os quais eu trabalho, que são peças para motos importadas, tá bom? Você vai criar anúncios, Mercado Livre, Shopee, AliExpress, Americanas, B2W e muitas outras lojas como Magalu, Marketplace, Facebook e também pode usar seu WhatsApp e Instagram para isso, tá? Você faz o anúncio, cria nessas plataformas, cria ali um WhatsApp profissional, um atendimento profissional. Bom, você vai iniciar suas primeiras vendas. E aí vai ser assim, ó. Produtos já para levar nos Correios. O que é isso? Uma etiqueta de envio do Mercado Livre que possibilita você chegar nos Correios, entregar o produto e sair. Você vai entregar, vai receber uma etiqueta que deixou o produto lá pronto. Você não tem que pagar nada, tá? Isso é tudo combinado na hora da confecção do seu anúncio, tá certo? Então aqui duas vendas. Já fiz a impressora aqui fazer a impressão das etiquetas, certo? E vou estar levando nos Correios. Então é muito fácil, não tem problema. Muita gente acha que é difícil. Ah, tem que levar nos Correios, tem que imprimir, tem que fazer isso. E outros falam que você vai ganhar dinheiro só com o telefone. Isso não é. Por quê? Telefone vai usar modo aplicativo. Aplicativo nem sempre é tão completo como um sistema desktop de computador. Então na verdade, meu amigo, você precisa dessas três máquinas. Telefone, computador e impressora, tá? Feito isso, uma área de estoque para você começar a fazer a entrega dos seus produtos. E aí, lógico, né? Vai precisar de uma fita adesiva, um plástico bolha, um papelão cartonado, caixas. Essas caixas você pode ir nos comércios, pessoas jogam essas caixas fora. Você pode estar utilizando e também comprar algumas, né? Para produtos mais caros, mais dedicados. Mas essa é a realidade, nua e crua, do que você precisa, tá? Para vender produtos. Então você precisa de um computador desktop para acessar todas as funcionalidades de conta. Até mesmo se der algum problema, alguma coisa, uma configuração, é mais fácil resolver no desktop. Atendimento melhor pelo desktop. Aqui, para você conferir as vendas, também responder mensagem online, é melhor do que o computador. Porque nem todo momento você está próximo a ele. Então o telefone é melhor, nesse caso. Também para você contatar seus clientes, mandar foto e vídeo instantaneamente. E a impressora para imprimir. Bom, agora eu vou levar os meus produtos no correio. E é muito bom que não tenha atrasos, tá? Muita gente espera juntar mercadorias de um a dois dias, faz vendas, economiza no envio, porém, sempre vai estar com um atraso. Então, dica. Vendeu, entrega. Vendeu, entrega. Cumpra com o seu compromisso, que o Mercado Livre também vai cumprir com o dele. De estar te pagando, de estar aí a qualificação mais rápida. Isso é o mais importante, tá galera? Sei que muitos aqui vão ter dúvidas, sei que muitos vão dar o like positivo, outros deslikes. Mas quem tiver interesse, quem tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. Prefixo 31, fone 9, 96276566. Pois eu, Wagner, do Guarani Auto Peças, possuo o certificado aqui da StatusWeb e vou estar te ajudando de fato, tá? E se você quiser revender produtos de peças para motos importadas, é só entrar em contato comigo. Também pode fazer a busca aí, ó, através do Instagram Guarani Auto Peças e também o DJ Gumer. Te aguardo.